Olá a todos, eu me chamo Francisco Randrich, sou aluno de doutorado sobre a supervisão do professor Rodrigo Bonifácio. Sou da área de engenharia de software e o tema da minha pesquisa é entendendo o papel da análise dinâmica e estática na detecção de malwares para dispositivos Android. Como sabemos, os nossos aplicativos Android disponíveis nos nossos tablets e celulares são motivo de cobiça por várias aplicações maliciosas que tentam adquirir as informações nossas, as informações financeiras, de contato, de referenciamento, de forma clandestina, o nosso consentimento. Uma das maneiras mais comuns atualmente, a técnica mais comum de desenvolver aplicações maliciosas é o que é conhecido como repackage. Essa técnica consiste em um desenvolvedor malicioso adquirir uma aplicação normal, digamos, conhecida como benigna, em uma plataforma oficial como o Google Play. Ele, então, realiza a decompilação dessa aplicação, insere nela um código malicioso de sua própria autoria e reinsere essa aplicação maliciosa numa plataforma oficial ou não oficial. Um usuário, então, comum, baixa de forma sem saber essa aplicação maliciosa e, assim, tem os seus dados expostos ou roubados por esse desenvolvedor malicioso. Pode ter seus dados sensitivos adquiridos de maneira clandestina. Uma das técnicas existentes hoje para a detecção de repackage é o que é conhecido como mineração de sandbox. Ela consiste em execução de várias ferramentas geradoras de teste que irão minerar os recursos sensitivos de cada aplicativo. Então, a gente pode comparar os recursos sensitivos acessados por uma aplicação benigna com um aplicativo maligno e, assim, poder detectar isso fazendo a comparação do conjunto de recursos sensitivos acessados por um e pelo outro. Portanto, a técnica de mineração de sandbox pode não ser eficiente, já levando em consideração que ela vai depender da eficiência de cada ferramenta geradora de teste que irá compor o sandbox. Além disso, como as ferramentas geradoras de teste executam análise dinâmica, pode ser que essa análise dinâmica não seja capaz de detectar comportamentos latentes que só seriam detectados através de análise estática. Dito, então, o nosso problema de pesquisa, nossas questões de pesquisa consistem em saber como é que eu posso convergir, usar a análise estática, técnicas de análise estática, para complementar a eficiência da técnica de mineração em sandbox na tarefa de detecção de malware. Outra questão de pesquisa é entender quais são os benefícios de usar uma proposta híbrida, na qual eu posso combinar esses dois mundos de análise nessa nossa tarefa de detecção de malwares. Para realizar o comparativo de ferramentas geradoras de teste na tarefa de mineração de sandbox e a sua eficiência, a gente desenvolveu, então, a ferramenta de benchmark, chamada Droid XP, na qual ela consiste nessa arquitetura apresentada. Ela recebe como parâmetros pares de aplicações benignas e malignas. Esses pares são rodados em um simulador de Android, na qual a gente usa como parâmetro a ferramenta de teste que a gente precisa analisar, a sua eficiência, o número de repetições de execuções que a gente quer fazer no determinado aplicativo, pares de aplicativos, no tempo de execução. Essa ferramenta nos tem sido muito útil, ela gerou já uma publicação no SCAN 2020, e ela tem sido muito útil para a gente na nossa pesquisa atual. Na nossa solução de benchmark, no Droid XP, a gente usou como solução de análise estática uma ferramenta chamada Droid Facts. Ela é capaz de fazer, então, análise estática dos nossos aplicativos a serem analisadas. Então, com o Droid Facts, eu consigo responder algumas questões de pesquisa, já que eu posso habilitar e desabilitar a execução do Droid Facts no nosso Droid XP. Eu posso responder qual o impacto do Droid Facts nos resultados da detecção de malvores, quando eu desabilito mesmo na execução da análise. Também eu posso ver qual é o efeito efetivo, qual a performance efetiva de cada ferramenta geradora de teste desabilitando também o Droid XP, que aí eu vou saber somente a análise estática de cada ferramenta. No nosso estudo também, a gente usou uma tática também de análise estática, conhecida como análise de mancha, que é a tente de análise. A gente tentou, então, com isso, com esse segundo estudo, verificar também se uma outra tática de análise estática também pode ser complementar a análise dinâmica executada pelas ferramentas geradoras de teste. Para responder, então, à primeira e segunda questão de pesquisa, a gente desenvolveu esse primeiro estudo, que, como eu já falei, foi desenvolvido em cima de 96 pares malignos e benignos de aplicativos, que a gente baixou do AndroZoo, um repositório de Mowers, que você pode ter acesso solicitando uma chave para os pesquisadores da Universidade de Luxemburgo. Bom, então a gente baixou esses aplicativos e rodamos o nosso Droid XP por três minutos, por três vezes. Assim, a gente conseguiu comparar, então, esses pares, e depois a gente desabilitou a análise estática, como a gente já tinha falado, do Droid Facts, para saber qual a eficiência efetiva de cada um deles e o papel da análise estática nesse nosso primeiro estudo. Os resultados, então, são apresentados aqui no nosso próximo slide. Aqui, então, a gente apresenta as quatro ferramentas que nós analisamos. Eu falo quatro porque o Joker, na verdade, é uma ferramenta que foi criada pela gente, é uma ferramenta que não faz análise dinâmica de nenhuma e ela só funciona com a análise estática do Droid Facts. Assim, a gente pode conseguir, de fato, entender como funciona a análise estática, o papel dela aqui no nosso primeiro estudo. Então, assim, explicando melhor essa tabela, a primeira coluna tem a descrição das nossas ferramentas de geradores de teste. Então, a gente olhou o Droid Boot, o Manc, o Droid Mate e o Manoid, que são ferramentas bem conhecidas, geradoras de teste. A execução com o WS, com estática, com análise estática, ela foi capaz, então, no Droid Boot, detectar 73 pares, o Manc 71, o Droid Mate 68, o Manoid 56. O Joker, então, com análise estática dele, eu consigo detectar 42 dos 96 pares. Quando eu desabilito a análise estática do Droid Facts, eu tenho uma terceira coluna, que é o EFALT, Static Análise. Quando eu desabilito, então, eu vejo que eu tenho um impacto em cima do nosso resultado. Então, o Joker, obviamente, quando eu desabilito a análise estática, ele não consegue acessar nenhum mal, ele não detectar nada. Então, ele teve um impacto de 100%. E aí, aqui, a gente tem um percentual de cada uma das ferramentas que são impactadas quando a gente tira a análise estática do Droid Facts. Então, o primeiro achado que a gente fez é que a gente tem um ganho quando a gente faz a integração de técnicas de análise estática com a técnica de análise dinâmica nos resultados de detecção de Mowers. Aqui, então, apresentando o nosso diagrama de Venn, nossos resultados, a gente apresentou que 18 Mowers do nosso conjunto 96, ou seja, 18,75%, não foi detectado por nenhuma das nossas ferramentas de teste analisadas. Um outro achado que a gente viu é que, combinando várias ferramentas geradoras de teste, a gente tem um benefício de integrar vários ambientes desses. Entretanto, uma das ferramentas não acrescentou muito resultado à nossa tarefa aqui, que seja o DroidMate. Então, não agregou algum tipo de melhora aos nossos resultados. Em nosso segundo estudo, a gente utilizou, então, uma técnica totalmente diferente dessa. É uma técnica de análise de mancha, né? Tenta e análise, na qual é feita uma análise estática. Ou seja, é uma outra técnica de análise estática diferente de usada, primeiramente, pelo DroidFacts. Ela consiste, então, de descobrir caminhos entre o acesso a recursos sensitíveis e o vazamento dele, o que a gente chama de SursiSync. Então, a gente foi fazer análise de cada um desses pares para ver o conjunto de caminhos que levam a esse SursiSync entre um aplicativo benigno e um aplicativo maligno. Depois, a gente faz a comparação entre os dois e a gente vê se essa nossa técnica de tenta e análise é capaz de detectar o conjunto de malwares em cima desses 96 pares. Então, a gente comparou esse aqui, esse tipo de técnica, com o nosso primeiro estudo. Então, vamos ver os resultados que aconteceu, então, comparando um com o outro. Para desenvolver essa técnica de tenta e análise, a gente usou uma ferramenta chamada FlowDroid. Os resultados dela, quando nós rodamos o FlowDroid em cima desses 96 pares, mostrou que ele foi capaz de detectar 56 dos 96 pares de aplicações benigno e malignas, ou seja, 60,42%. O interessante é ver que 4 desses pares estavam entre aqueles 18 pares maliciosos que não foram detectados inicialmente pelo primeiro estudo nosso. Além disso, a gente pode ver que os 56 pares detectados, eles são um pouco acima do que foi detectado pelo Mankey, pelo DroidMate e pelo Manod, numa solução sem a ajuda do DroidFax, sem a ajuda da análise estática. Então, a gente vê que ele só perdeu, nesse caso aqui, para o DroidBoot, quando executados essas ferramentas de teste, em seu modo pulo, sem a ajuda da análise estática. Então, podemos ver um terceiro achado, que é a performance do FlowDroid, identificar comportamentos maliciosos, é equivalente à performance de algumas propostas de sandbox. A gente pode ver, então, que é possível pensar nessa proposta como um complemento também, assim como o DroidFax faz nessa parte de complementar as ferramentas geradoras de teste. É claro também que a gente realizou a combinação do FlowDroid com o resultado do DroidFax, quando a gente observou, então, que a integração dos dois resultados, ou seja, só de análise estática, eu consigo detectar 67 dos 96, ou seja, é promissor, realmente, a integração de técnicas de análise estática para complementar o resultado adquirido no nosso estudo com análise dinâmica executada pelas ferramentas geradoras de teste. Bom, aqui apresentamos, então, essas duas tabelas com um resultado final, na qual a gente usa, a primeira tabela mostra o resultado dos pares detectados com a ajuda do DroidFax, e a segunda tabela, na direita, mostra a complementação feita pela técnica do FlowDroid. Então, a gente viu que ela teve uma melhora, que compreendeu entre 69,79% a 82,29% do Droid Boot. Então, assim, quando a gente usa uma outra técnica de análise estática desenvolvida pelo FlowDroid, onde a gente consegue melhorar um pouco a nossa performance ainda. Então, algumas validações que a gente precisa fazer, validações internas e externas. Primeiramente, a validação interna, a gente, pelo fato das ferramentas geradoras de teste ter um comportamento aleatório, a gente pode existir variações no nosso experimento, no resultado do experimento. Esse problema a gente tem atacado fazendo várias execuções. Então, no caso do nosso experimento aqui apresentado, a gente fez o primeiro estudo nosso, a gente executou três vezes para tentar cobrir esse problema que pode existir do comportamento aleatório. Outra validação interna é que a gente só analisou 96 pares nesse estudo. A gente já está rodando aqui, e já outros pares já temos quase 200, e a perspectiva é que no final do estudo a gente chega a 800 a 1.000 pares analisados. A validação externa também é o que a gente apresentou, é que a gente não está cobrindo todas as categorias de maures. Então, a gente está começando agora a ver quais são as técnicas de ataque utilizadas por cada um desses maures, e vamos tentar ver, analisar como se comportam as ferramentas na geração da detecção desses comportamentos, analisando diferentes categorias desses maures. Outro também é que a gente usou até agora um pequeno número de ferramentas geradoras de teste. A gente tem mais ferramentas acadêmicas para ser analisadas, como, por exemplo, a Sapiens e a Dynodroid, e várias outras que a gente pode colocar também para analisar, ver a performance delas. E apresentamos aqui, então, o status atual da nossa pesquisa, as revisões sistemáticas da literatura, que, na verdade, é uma coisa constante, a gente está sempre tentando ler alguma coisa, fazendo essa revisão. Outra, a criação do benchmark, que já foi finalizada. A gente está fazendo, nesse momento também, já terminando, já caracterizações de maures não detectadas, reveladas pelo benchmark, no caso aqui, aqueles 18, a gente percebeu já de cara que eles não foram detectados pelas ferramentas geradoras de teste porque elas não acessam dados sensitíveis, não acessam APIs sensitíveis. Então, quando se compara o conjunto de APIs sensitíveis do maligno e do benigno, acaba que eles são os mesmos. Então, eles usam uma outra tática de maures, uma outra tática de comportamento malicioso, que realmente não seriam detectados pelas nossas ferramentas. Então, a gente vai ter que atacar esse tipo de comportamento de uma outra maneira. Avaliação das regras, dinâmica e estática, a gente já fez também, já apresentamos aqui alguns resultados, só precisamos complementar com mais maures, mais pares, para deixar a nossa pesquisa mais robusta e, no final, a gente precisa implementar uma proposta, uma infraestrutura híbrida. A gente está começando a pensar já como é que vai ser a arquitetura dela, e, no final, que a gente tenha essa solução e, com essa nossa solução final, a gente consiga ter uma melhora nessa tarefa de detecção de maures no nosso aplicativo Android. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de todos e estou disponível para qualquer dúvida. Obrigado.